O Sri Lanka, pequeno país no sul da Ásia, enfrenta uma grave instabilidade política e econômica. A situação é tão crítica que o presidente e o primeiro-ministro anunciaram a renúncia depois que milhares de manifestantes invadiram as residências oficiais dos dois políticos. Os protestos contra a crise econômica no país já duram meses. Neste sábado, o tumulto começou nas ruas da capital Colombo. Até que a multidão decidiu marchar em direção ao Palácio Presidencial. Milhares de pessoas conseguiram invadir e ocupar parte da residência. Caminharam pelos sagões, deitaram nas camas, tiraram selfies e até nadaram na piscina do Palácio. O presidente, temendo protestos violentos, já havia deixado o local. Mais tarde, um grupo menor pulou o muro da casa do primeiro-ministro. Do lado de fora, confronto entre manifestantes e policiais. No fim do dia, a imagem da residência oficial do premier pegando fogo. Não há informação se alguém ficou ferido no incêndio. O Sri Lanka enfrenta a pior crise econômica em 70 anos. A inflação disparou e a desabastecimento de comida, combustível e remédios. O primeiro-ministro já entregou o cargo e o presidente disse que vai renunciar oficialmente na próxima quarta-feira.